O que é isso? Nos flashbacks Comecei o dia como iFood e terminei como puta Bem-vindos à vida Ah, mas que saudade da minha família Ah, caralho, tá todo mundo morto Pelo amor de Deus, Nezuko, levanta e vamos pro SUS Pocotop, pocotop Para quieta, Nezuko, a gente vai cair Ah, vai tomar no cu Ah, graças a Deus que você tá bem Caralho, tô com cara de brinquedo de cachorro, mulher E aí, meu parceiro, que pouca vergonha é essa Ô, véi, ela é minha irmã Não é mais Moço, ela tá naqueles dias, por favor, devolve ela Me dá um bom argumento pra eu fazer isso Se eu comer tua mãe, ela vai comer como esse mar? O quê? Ô, seu filha da puta, tu me conhece nessa porra? Vai se fuder, hein? Vai tomar no teu cu, hein? Tu mexeu com a pessoa errada Você mexeu com o psicopata do funk Agora eu vou descer o cacete em tu e na tua irmã Então vem pra cima, copa barata do Sasuke Isso é pra tu aprender a não mexer com os cria Caralho, arranca o meu pau, mas não toca no meu cabelo E aí, meu parceiro, subir no morro da favela vai ter um coroa lá em cima te esperando Só vai lá que o resto é com ele Vamos começar o seu treino, jovem Bora, mas o que tem que fazer? Tá vendo essa montanha? Sim Falou Ah, meu Deus do céu, que velho louco Partiu, mata-on Segundo teste Merda Agora vai Terceiro teste Ah, eu vou cair Partiu, né? Quarto teste Ai, 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 ai Quinto teste Esse daqui é fácil, quebra pedra Ah, tanto de sacanagem Vamos lutar agora Ô, moleque, de onde tu surgiu? YAAH Sem tempo, irmão, é comigo que você vai apanhar agora Pelo amor de Deus, alguém me dá um descanso Você está muito ofegante Tá, porra, de onde tu surgiu também? Controle sua respiração Ela é a base de todos os caçadores de Oni Carai, como um asmático pode vir um caçador de Oni? Você é idiota? Vou contar até três e aí vamos bater ao mesmo tempo, ok? Um, dois, set Ô, porra, a batinora era errada Hein? Caralho, como é que eu quebrei a pedra? Eu falei que o teste era fácil, demorou só um ano Eu tenho que agradecer o Sábio e o Teamacomo Por tudo que eles me ensinaram Pera, quem? O Sábio e o Teamacomo, eles que me ensinaram a lutar Mas como eles fizeram isso, se eles estão mo... Pera, isso explica muita coisa Tome esse golpe Tome mais esse golpe Agora eu te pego Por que que ele tá lutando contra o ar? Parabéns para todos que passaram no teste Agora peguem uma pedrinha de lembrança E vão ficar drogados Uhul, ganhei uma pedra Meu Deus, Deus, e com onde tu tava todo esse tempo? É aqui que pediram uma porção de espada escura das trevas? Na real eu pedi uma vermelha, eu posso devolver Ah, se tu vai aceitar essa merda do jeito que tá Agora pode sair das minhas custas e vai trabalhar E pra não levar a menina mais num saco de compra Toma isso daqui, ó Nossa, tio, aquela vai tá muito segura Nossa, puta que valeu Cuidado, a gente só pega mulheres comprometidas Saquei, então estamos lidando com um comedor de casada Caralho, eu não sou comedor de casada Isso é exatamente o que um comedor de casada diria Mas eu não sou... Uma casada! Ela é casada não, homem Ih, rapaz, me entreguei Agora vou tirar um dia de fogo Vai trabalhar, vagabundo? Caralho, Nezuko, eu vi um cara que eu sou muito fã Ei, fudendo que é tu Michael Jackson? Seguinte, posso te ajudar Vem comigo e traça Gnome Gnome, meu caralho Não fala do meu tesouro Vem comigo, Nezuko Não se mistura com essa gentalha Pra salvar sua irmã Você vai precisar de muito sangue Ué, mas ela solta sangue todo mês Sangue de Onio tapado Ah, tá E aí, rapaziada Partiu bocha? Caralho, Nezuko Eu nem sei o que é bocha Da onde ela tira essas bolas? Olha a pedra Ih, errou Oh, caralho Eu vou te meter o arras Jum, 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 jum Oh, Amanda, eu fui ver o Enzo Eu só quero passar um fim de semana com ele Eu juro que não vou deixar mais ele comer a ração do cachorro Ajuda, 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 ajuda Desculpa aí, passarinho Mas em briga de marido e mulher Eu não meto a colher Mano, você acabou de empatar a minha foda É bom que tu tem uma irmã bem gostosa pra me apresentar Tá melhor assim por quê, hein? Dá com a mãe pra ver se kika Ah, e depois eu disse pra ela que não era bem assim, tá ligado? Por que ele tá me seguindo? Cuidado, esse Oni é o Oni do Exalta Samba Galera, vamos andar junto pra não se perder, entenderam? Ah, escobido tudo de novo Duas crianças tão lindas sozinhas Moleque, vaza daqui e ele vai passar a língua num lugar onde o sol não bate E o que que você vai fazer? O que eu mais sei fazer A MIMIR Ai, moleque, dá uma cheirada aqui na minha mão, rocei o saco com ela Agora sim eu tô revigorado Respiração do baiano Primeira forma Minaturno Mikaze Vamos lá, chegou lá Vral, capru Legal, filmei Vai começar a batalha De que? De samba Oh, oh, porcal chegou Oh, oh, porcal chegou Eita, peraí, é uma caixa Chequeta aí, filhão, que aqui tem uma coisa muito preciosa É o que, macho? Tem uma, girl Não é possível Por que que ele bateria nela? Tu amassou a caixa? Sinta minha cabeçada de cearense Eita, parceiro Essa não bateu bem, não Aí, por que que a gente tá dormindo junto mesmo? Sei lá, ué Foi vocês que acharam que eu era uma garota Pera, tu não é? Pra onde que a gente tá indo mesmo? Sabe o episódio 19? Tô ligado não Lá mesmo E eu preparei armadilhas que nenhum humano pode me alcançar Sai da frente que atrás tem jeito Corte rápido Faca é tramontina Ô, amigão, eu vou repetir pela quinta vez Eu não vou usar seu código do kawaii É só pra ganhar um dinheiro, mano Meu Deus, vô, me ajuda aqui Tu acha mesmo que se dormir você vai resolver seus problemas? É aí que você tem errado, vô Dormir sempre resolve os meus problemas Amimir 2 Respiração do baiano Primeira força E distendida Descanso profundo Ô, mano, não esquece o código, é... Nossa, eu acho que eu nunca senti tanta dor na minha vida E é, mano, eu tô atrás de uma bonitinha pra alugar Eu até que tenho uma aqui Tinha, otário Devolve a Nezuko Beleza Vai pegar Então é assim que as moscas se sentem Nezuko, acende o rojão Ô, gai Ô, gai Respiração do rojão Vim de ano Que desgraça Tu sabe o que você tá fazendo é machismo, né? Não é possível É o zomi Bora um churros lá em casa, piá Eu acendo o fogo Mas que falta de estilo Eu pecava, Tanjiro E o irmão dele te prende Pai nosso, que estás no céu Aquilo ali, por acaso, é um pênis? Ah, não, pera É uma nuvem Ô, velho Infelizmente eu não posso me mexer, não Porque tá vendo essa cobra aqui E se eu me mexer, ela me morre, tá ligado? Pintei o cabelo hoje Quem vai querer pé aqui do pé? Arara Caralho, que vontade de cagar Será que a reunião vai terminar cedo? Oi, oi, oi Caralho, como é que eu vim parar aqui? Boas férias Porra, só me quebrando pra tirar férias Maldito capitalismo Porque caralho, Zuinoski tá dormindo igual o Steve do Minecraft Tanjiro, sabia que eu tô gostando de alguém? Ué, fala pra ele Eu gosto de você Exatamente assim Agora fala isso pra ele Mas eu falei E o que ele falou de volta? Fala pra ele Eu não, porra Fala tu Mas de trás É exatamente o que você disse Um trem Então esse é o arco Que só aparece no filme E o Tsuki vai fazer um vídeo sobre? É sério O que você tá me digando views Num vídeo de dublagem? Ataca o trem Vamos cair fora daqui Corre Bate o invasão Nós é o crime Por favor, freia esse trem Eu também quero participar do filme Não me deixe aqui Eu vou